Bem interessante, esse aqui é o que? É o porco? Ai, cacete! Deixa a tira de longe! Caraca! Não, não! Sai, sai, sai! Sai, 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 sai! Nossa! Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam bem-vindos aí a mais um Gameplay. Eu acabei de reviver aqui e quando você revive, você vem aqui pra esse anjinho aqui, você nasce nele. Toda vez que você revive, você nasce nesse anjinho. Então vamos começar a nossa aventura aqui em Cube World. Eu vou dar uma diminuída na resolução, na resolução aqui não, na distância de renderização aqui, que vai diminuir um pouco o lag. Vai ficar melhor. Então vamos, eu vou pegar aqui também, vou mudar meu item. Vou pegar, cara, o meu Takap, que ele parece ser mais forte que essa espada aqui. Então vamos pegar o Takap e vamos voltar pro jogo. Eu vi um bichinho ali, cara. Vamos, vamos pra primeira batalha do, do vídeo. Cara, eu não posso atingir ele, então tá. Então tá, ok, é meu amigo, não posso atingir ele, não tem problemas. Vamos, vamos pegar. Cara, essas, essas, essas paradinhas que ficam no mapa, geralmente elas servem pra alguma coisa. Pega isso aqui? O que que eu faço com isso aqui, velho? Ah, tá, ok. Esse aqui provavelmente eu vou usar pra craftar alguma coisa. Quer ver? Vou pegar a craft aqui. Deve, deve usar pra craftar alguma coisa. Ou não. Ah, cara, eu tenho um frasco. Ah, eu tenho vários frascos aqui. Eu já podia ter feito, é, já podia ter feito poções. Mas, eu vou, eu tenho que ir num lugar onde tem água pra fazer a poção. Ah, aqui é pra fazer, pra craftar comida, né? Pra poder, eu vou craftar isso aqui. Só que eu não tenho, é, eu também não tenho. Isso aqui eu faço poção. É alimento, né? Ela tira, volta meu HP e tal. É, então tá, ok. Isso aqui eu não vou, eu não vou usar agora. Ah, cara. Eu ainda tô me adaptando ao menu. Eu ainda não sei como que eu pego isso aqui. Nem se eu pego. Geralmente com R ele faz alguma coisa. Não querendo tá fazendo nada. Então vamos embora. Eu tô querendo ir pra cidade. Eu acho que eu vou pra cidade. Então vamos, vamos, vamos pra cidade. A cidade fica aqui. Tem como marcar a cidade ou não? É, tem alguma tecla que marque? Eu acho que não. É, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que marque. Eu acho que não tem nenhuma tecla que marque a cidade. Então, mas eu sei a direção dela aqui agora. É, é indo aqui pra minha direita, certo? Então vamos, vamos pra cidade. Eu já, eu já passei lá, mas foi bem rapidinho. É, eu quero mostrar pra vocês a cidade. Então vamos pra cidade. Vamos pra cidade. Cidade tá pra, pra, pra cá. É, galera. Já vem atrás de mim. Eu vou correr. Porque, cara, é muita gente contra um só, velho. É muito mosquito gigante contra um bichinho só. Eu não vou, não vou lutar nem ferrando. Eu vou morrer se eu ficar aqui. Então vamos pegar o beco, cara. Contra um eu vou. Contra um eu vou. Se for um sozinho, se vier um sozinho. Dois, dois eu acho que dá. Dois eu vou. Contra dois eu vou. Ô, burro. Galera, é o seguinte. Botão direito do mouse. Ah, dá pra ter matado todo mundo, velho. Tô com medo de lutar contra esses caras aqui. Botão direito do mouse é o seguinte. Botão direito do mouse, ele dá esse golpe mais forte. Tira mais dano e geralmente dá um stun no cara. O cara fica meio lento. E botão esquerdo, ele bate. Nossa, uma cambada de mago ali. É isso? Eu não quero chegar nem perto. Deixa essa galera passar direto. Então, pessoal, voltando aqui. Eu encontrei um vilarejo antes de chegar na cidade que eu queria chegar. E, então, eu queria... Ó, na verdade é uma cidadezinha, só que é uma menor do que a outra que eu queria. É... E aqui vocês vão encontrar esses abacaxis aqui. Quando você for na cidade, você vai encontrar esses abacaxis. Então, o que você pode fazer? É... Você pode pegar o abacaxi. E eu... Cara, eu tô tentando descobrir... Como eu pego o abacaxi, velho? Como pega esse abacaxi? Como pega? Como pega? Eu pensei que fosse quebrando. Não é quebrando. Apertando o R? Ah, apertando o E. Então, quando vocês chegarem... Eu tô descobrindo o jogo agora, galera. Eu não conheço o jogo, então... É... Vamos descobrir juntos, praticamente. Então... Chegou! Tem abacaxi? Aperta o E. E pega esse abacaxi. Por quê? Porque ele vai servir pra você... Você lembra quando eu falei que a gente ia poder fazer poções? É... E esse abacaxi aqui, você pode cozinhar ele. E ele vai restaurar a sua vida. É... E como esse jogo tem muita... Muito combate. Eu aconselho vocês a pegarem bastante. Quando vocês encontrarem um lugar que tem muito, como esse aqui. Fiquem sempre ligados aqui. Quando você encontrar um bichinho desse. É sinal de plantação. Ué, eu posso quebrar ele? Ah, não. Eu vou... Acho que eu tô... Treinando. Porque ele não quebra. É... Então, você encontrou eles. É... Sinal de que você vai ter alguma coisa. Pode ser abacaxi. Pode ser outra coisa. Geralmente, abacaxi é o que você mais encontra, né? Pelo que eu vi. Então, vou pegar bastante abacaxi aqui. Eu acho que eu já peguei o que tinha de abacaxi. Eu já peguei tudo. Eu acho que sim. E quando você encontrar uma fogueira, aí você vai poder craftar o abacaxi. Aqui são as casinhas. É... Em uma dessas casas... Aqui eu posso dormir um pouquinho pra descansar. E aí eu recupero vida quando eu durmo. Ah, bom saber disso. Eu não sabia. Ah... Ok. Pode ser... Ok. Pode sair. Pra você levantar é só você andar. Ele já vai sair. Certo. Aqui tem a janelinha. R você... Geralmente a maioria dos comandos é com R. E parece que pra pegar as coisas é com E. Pelo que eu... Vi ali com o abacaxi. Certo? Então, galera. Eu me perdi totalmente. Porque eu estava indo pra um lugar e um lobro... Desse... Desse... Maldito aí. Desse tipo aí. Me tirou da rota totalmente. Geralmente eu não sei mais onde eu estou. Não sei mais onde fica... Nossa. Eu estou muito longe da cidade. Eu estava lá do lado da cidade, cara. Que porcaria. É... Então vamos explorar, velho. Vamos explorar. Já que a cidade está longe. É... Cara. Eu acho que eu vou nessas montanhas aqui atrás de mim. Ah. Tem uma fogueira aqui. Eu já vou fazer, cara. Algumas poções. Não. Na verdade eu vou cozinhar... Cozinhar a... O abacaxi. Eu vou ver se eu consigo cozinhar o abacaxi aqui, né. Então eu tenho bastante abacaxi. Ok. Vai dar pra cozinhar bastante abacaxi. Vamos fazer aí vários abacaxis aí. Vamos fazer... Quantos abacaxis eu tenho ainda? Ah. Eu tenho muito abacaxi. Então vamos fazer abacaxi pra caramba. Ok. Vamos. Vou fazer tudo. É... Está certo. Ok. O abacaxi está aqui. Cara. Tem alguma tecla? Eu estou... Tentando me lembrar aqui. Qual é? Ah. Aqui. É... É o... Tab. Você escolhe qual item. Você vai deixar no Q. Então... É... Agora no Q eu tenho a minha poçãozinha. Quando eu tomar dano eu uso o Q. E eu vou comer. Eu não sei. Se eu não me engano o abacaxi ele come sentado. As poções ele toma em pé. Quer ver? Eu vou testar aqui. Isso. Ele senta pra poder comer. Vai enchendo de dois em dois. No final das contas até que enche bastante. Ah. O cachorro começou a latir. Então pessoal. É... Eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. Ah. Esse vídeo não teve tanta aventura. Foi só pra gente conhecer um pouquinho a mais aí da cidade. Eu consegui chegar até lá próximo. Eu vou ver se eu consigo ir em direção a cidade no próximo vídeo. Porque eu preciso bastante. É... De comprar aqueles itens lá. É... Aqueles potes pra poder fazer poção. Porque eu to lutando e to perdendo muito fácil. É... Então... No próximo vídeo eu provavelmente já vou estar indo lá. Uma coisa que eu achei... É... Que eu descobri agora também. Depois de... De perder bastante tempo. É que eu quebrava essas coisas aqui. Que na verdade você vai usar mais pra frente sempre pra construir alguma coisa. É... Olha velho. É um morcego. Vou matar esse morcego aqui. Então... É... O que que acontecia? Eu fazia... É... Eu pegava os... Aliás eu não pegava os itens né. Eu preciso de ganhar experiência. Então eu vou sair matando tudo que eu encontrar pela frente aqui. Menos monstro forte. Que eu não dou conta ainda. É... Então o que que tava acontecendo? Eu quebrava alguma coisa e esquecia de pegar o item. O item fica no chão. Não é igual ao Minecraft que você quebra e... Ai caramba. Você quebra e você já tá com o item. É... É diferente. É que você tem que quebrar ou... Ou... Sei lá. Pegar a flor que tá no chão. É... Tudo que você mata... Se deixar algum item. Você tem que pegar o item. Que ele deixou. Tem alguém andando por aqui. Então é bem diferente. Eu posso lutar? Não. Amigo. É bem diferente cara. Mas é bem legal ao mesmo tempo. Eu gostei. Tô gostando desse jogo. Ele dá umas travadinhas. Mas mesmo assim eu tô gostando dele. É... Então no próximo vídeo eu vou ver se eu consigo comprar essa... Essa... Essa paradinha pra fazer... Pra fazer essas poções logo. E aí a gente vai poder enfrentar... Os bichos mais... Mais fortes. Porque no meio do combate você enche a vida né. Cara é muito legal. Você acha várias coisinhas cara. No meio da... Da... Olha só. Pra você poder dormir e tal. É bem legal isso. Porque você tem uma variedade de... De... De opções aí. No meio do jogo. Pra você fazer várias coisas. É bem interessante. Isso aqui é o que? É um porco? Ai que cacete. O bicho atira de longe. Caraca. Não. Não. Sai. 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 Não vou querer chegar perto nem tão cedo. Caraca, velho. O bicho bate pra caramba. Então tá tempo de você encher vida. Então, pessoal, o vídeo é isso aí. Até a próxima. Deixa aí seu like. Deixa aí seu favorito. Um abraço e falou!